Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver o exame de matemática, décima classe, ou seja, 2017, décima classe, a primeira época. Então, para você não perder a segunda época dessa resolução, inscreva-se aqui no canal, estando inscrito nesse canal, terão acompanhado uma sequência correta dessas aulas que facilitarão a sua aprendizagem. E eu sou Julio Momadi e você está no Mães Aprendizagem. Tudo bem? Vem comigo! Exame de matemática, 2017, décima classe, a primeira época. Questão número 1 temos. Assinale com V verdadeira ou F falsa as afirmações que seguem. A linha A temos aqui, a linha A disse para o seguinte, o conjunto A união com o conjunto vazio. Isso aqui seria igual ao conjunto A. Se essa afirmação aqui é verdadeira ou é falsa, é para nós julgarmos. Tudo bem? Veja, se temos um conjunto A união com outro conjunto, que é vazio, isso aqui na verdade é igual a A. Essa afirmação aqui é verdadeira. Porque união leva-se o conjunto que está naquele outro lado, junto com o conjunto daquele outro lado. Então, a linha A, essa afirmação aqui é verdadeira. Temos a linha B. A linha B disse que A interseção ao conjunto A. A interseção entre dois conjuntos iguais nunca vai ser, então, o conjunto vazio. Como nesse caso temos, então, a interseção entre o conjunto A e o conjunto A será igual a, então, o mesmo conjunto A. Visto que a interseção se trata de elementos que pertencem naquele outro conjunto e elementos que pertencem naquele outro conjunto. Então, o elemento que pertencem naquele outro conjunto e a interseção com o elemento que pertencem naquele outro conjunto será igual a, então, os mesmos conjuntos. Tudo bem? Vem comigo! A interação entre dois conjuntos são elementos que estão naquele outro conjunto, por exemplo, nesse caso seria o elemento que está nesse conjunto A e o elemento também que está nesse outro conjunto A. Como esses conjuntos são iguais, essa interação aqui seria igual ao conjunto A, não seria mais ao conjunto vazio. Então, essa afirmação aqui é farsa. A afirmação aqui é farsa. A linha B é farsa. A linha C diz que A união com B, por sua vez união com C, isso aqui será igual ao quê? Isso aqui nós podemos fazer o quê? Nós podemos dar o quê? União entre A e B, mais ou menos. União entre A e B e, por sua vez, teremos que fazer a união entre C. Essa apropriada aqui é uma apropriada válida. Então, aqui está a linha D, A interseção ao B, interseção aqui então ao C, tudo isso aqui entre parênteses nessa parte aqui. Isso aqui será igual a A interseção ao B e, por sua vez, união e interseção ao C. Essa afirmação aqui é uma afirmação falsa. Aqui nós podemos julgar como sendo aqui, então, farsa. Por que isso é falso, Julie? Veja para o seguinte, nós temos aqui então um conjunto, esse conjunto é composto por um elemento 1, 2, 3, 4, pode ser 4 elementos. Temos outro conjunto aqui então, B, o conjunto é composto aqui por 1, 2, 3. E temos outro conjunto aqui então, C, composto aqui por 1, 2, 3, 4, até aqui 5. Tudo bem? Veja que se nós fazermos A união, ou melhor dizer, se nós fazermos aqui então, B interseção C, o B interseção C, o B interseção C, como são elementos que pertencem aqui e pertencem aqui, será igual a esse conjunto então B. Interseção entre esse conjunto, porque esse conjunto aqui é maior, é igual ao conjunto B. Então, essa interseção será igual ao conjunto B, essa parte aqui, é igual ao conjunto B. E por sua vez, a interseção A, a interseção A, essa parte aqui, então A temos 1, 2, iremos então escolher esse elemento aqui, teremos esse elemento de questão comum, a questão comum. Então, continuamos com o conjunto B, tudo bem? Então, nesse caso, se nós fazermos então, A interseção B, A interseção B, será igual a esse conjunto daqui, conjunto B. Então, essa interseção será o conjunto B. E por sua vez, temos que fazer-me então, A interseção C, A interseção então, C. Quais são esses elementos da interseção C? A interseção C são todos esses elementos que estão aqui, que estão aqui. Isso inclui o quê? A interseção aqui, C, será igual a quantos elementos? 1, 2, 3, 4. São aqui então, 1, 2, até 4. São 4 elementos. Então, como A interseção B, será igual a esse elemento que está aqui, A interseção aqui, então B, será igual a 1, 2, 3 elementos. Então, se nós fazermos isso aqui, união, isso aqui, isso, união, isso aqui, será igual a quanto? União entre esses conjuntos aqui, são conjuntos que estão estilados e estão estilados. Então, a interseção entre, união entre esse conjunto e esse conjunto, será igual a, propriamente, esse conjunto daqui. Elemento que está aqui e que está aqui, mas não pode se repetir. Tudo que está aqui e que está aqui, tudo bem? Então, se esse conjunto aqui então, pode ser igual a essa toda interseção, porque essa interseção daqui será igual ao conjunto B, esse conjunto então, B, toda essa interseção daqui. Tudo bem? É assim que você pode resolver. Então, essa afirmação aqui, ela aqui é falsa. Judicamos-a como sendo, então, falsa. Número 2 temos, resolva. Temos um sistema aqui de equação do primeiro grau. Esse sistema aqui é mais ou menos assim. Podemos colocar aqui o sistema. 2 vezes x mais y, ou seja, 3y, sendo igual aqui a 40. E aqui embaixo teremos, então, 4 vezes x mais 50y, sendo igual aqui a 70. Nós, então, podemos resolver, então, um sistema de equação do primeiro grau, usando vários métodos, ou seja, meio de substituição ou meio de adição. Mas, nesse nosso caso, nós teremos que usar, então, meio de substituição. E sempre o resultado, então, teremos uma ordenada. Ou seja, x e y. Como assim, Juli? Vem comigo. Esse sistema do primeiro grau, nós podemos resolver pelo meio de substituição ou também por adição. Mas, para resolver o meio de adição, nós teremos que multiplicar toda essa primeira equação aqui por menos 2. Para tentarmos igualar isso aqui, iremos cortar. Tudo bem? Mas, nesse caso, eu vou resolver pelo meio de substituição. Substituição seria pelo seguinte, nós podemos manter aqui, o quê? Essa primeira equação, temos, então, 4x mais 50y, sendo igual aqui a 70. E a segunda equação, ou seja, essa equação aqui de cima daqui, nós podemos fazer o quê, então? Isolarmos o x ou o y, independentemente do que isolar. Tudo vai ser tudo correto. Então, nesse caso, eu irei isolar, então, o x. E, por sua vez, existe o restubstituto aqui para encontrar, então, o y. Tudo bem? Nesse caso, 0x, teremos aqui, então, o x. Será igual. Essa parte de termos, então, 40. Passamos esse mais 3y para esse outro membro aqui, então, irá quentar negativo. Teremos, então, menos 3y. E, por sua vez, esses dois, como está multiplicado aqui, passaremos a aumentar dividindo. Teremos tudo isso aqui, dividindo aqui, então, por 2. Tudo bem? E, em seguida, passaremos a levar isso daqui, o substituto no lugar de x. Teremos aqui, então, 4 vezes, entre parênteses, tudo isso aqui, então, 40, menos 3y, dividido aqui por 2, somado com, tudo isso aqui é 5y, sendo igual a 70. Veja que temos 4, aqui temos 4, nós podemos simplificar, portanto, esse daqui com esse daqui. Aqui, então, ficaremos com 2, é uma quantidade de termos em cima e embaixo aqui por 2. Então, ficaremos aqui com 2 vezes 40, menos 3y, entre parênteses, somado aqui com 5y, sendo igual aqui a 70. Tudo bem? Esse 2 passaremos, então, multiplicando com tudo que está dentro desses parênteses, mais ou menos assim. Então, 2 vezes 40 é igual, então, a 80. Teremos aqui, então, 80. 2 vezes menos 3y, teremos aqui, então, menos 6y. Somado aqui com 5y, sendo igual a 70. Esse 80 passaremos para outro membro aqui, então, subtraindo, teremos aqui, então, teremos este lado 70, menos 80. E essa parte, podemos fazer essa operação daqui. Menos 6y, mais 5y, isso aqui será igual aqui a, aqui teremos, então, menos 1y. E essa parte aqui, teremos, então, como sendo o quê? Menos 1y, que será igual, 70 menos 80 é igual, então, a menos 10. Ou seja, nós podemos multiplicar aqui, então, por menos 1. Toda essa equação, teremos aqui, y, sendo igual a 10 positivo. Tudo bem? E, em seguida, nós, o que podemos fazer é levarmos esse y, supostamente, uma das equações daqui, para encontrarmos, então, o valor de x. Eu vou escolher essa equação de cima. Teremos aqui, então, 2 vezes x, é o valor que nós queremos, mais, ok? 3 vezes y, com y aqui, 10, irá colocar aqui, então, 10, 100 igual aqui a 40. 3 vezes 10, isso aqui é igual a 30. Então, em 70, nós podemos passar para essa outra mão por aqui, 30. Vai aqui, então, negativo, teremos aqui, então, 2x, 100 igual a 40, menos 30. Então, 2x será igual, 40 menos 30, isso aqui será igual, então, a 10. E x é igual a 10, que divide por 2. Então, o x é igual aqui a 5. A solução para essa nossa equação será igual aqui a x valendo, então, 5. Ou seja, é uma ordenada x valendo 5. E y equivalente, então, 10. É igual a essa ordenada. Tudo bem? Queixado número 3, temos determinado número das seguintes expressões. Temos a linha A, B, também temos C. Tudo bem? Na linha A temos a linha A, temos aqui, então, 2x, raiz quadrada aqui de 28, somado com 3x, raiz quadrada aqui de 7, menos raiz, aqui na quarta, de 49. A primeira coisa a fazer é fatorarmos tudo isso aqui que está dentro desses radicais. 28, posso colocar mais ou menos aqui, 28 nós podemos fatorar. Como é que nós podemos fazer? Baixar a gente, então, dividirmos esse 28 aqui por 2. Aqui ficará, então, 14. Cada dividido por 2 é igual, então, a 7. E 7 por 6 é dividido por 7. Isso aqui é igual a 1. Então, 28 será a mesma coisa que dizermos que é 7 vezes 2 elevado, então, ao quadrado. Tudo isso aqui pertence aqui dentro desse radical. Tudo bem? Teremos aqui, então, 2x, raiz quadrada de 7 vezes 2 elevado, aqui, então, ao quadrado. Somado com 3 vezes raiz quadrada aqui de 7, subtraído com 49. O 49, posso colocar mais ou menos aqui, 49 é a mesma coisa 7 ao quadrado. Então, teremos aqui, então, 4. Esse é um radical aqui de índice 4. Dentro desse radical, temos, então, 7 elevado aqui ao quadrado. O segundo passo será simplificar. Eu posso cortar esse radical com esse 2. Tudo bem? Então, esse aqui pula para aqui fora. Teremos, então, aqui 2 vezes 2. Aqui dentro da pena ficar, então, a raiz quadrada aqui de 7. somado com 3 vezes raiz quadrada aqui de 7, subtraído com essa parte que eu posso dividir aqui por 2 e dividirmos a quinta aqui por 2. Aqui ainda ficará aumentar a raiz quadrada. Temos aqui raiz quadrada apenas se ficarmos com 2. Não precisa escrever. Aqui dentro desse radical ficará aumentar apenas com 7. 2 dividido por 2 é igual a 1, então, 7 elevado a 1 é igual a 7. Aqui ficamos com 7. Essa parte que você não percebeu, se eu escreveram-se raiz de 7 vezes 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa separarmos, fazendo com que isso aqui seja a raiz quadrada de 7, que multiplica por raiz quadrada aqui de 2 elevado a 2. Isso aqui cortaremos, cortaremos, ficará aumentar aqui o 2. Ou seja, a raiz quadrada de 4 é igual, então, a 2. Então, ficará aumentar aqui com 2 fora desse daqui. Temos aqui 2 vezes raiz quadrada de 7. Então, compreendo essa parte. Tudo bem? 2 vezes 2 é igual a 4. Podemos colocar aqui 4. Raiz quadrada aqui de 7, somado com 3 raiz quadrada de 7, subtraído com raiz quadrada de 7. Vejamos que temos aqui raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7 e raiz quadrada de 7. A primeira coisa a fazer seria manter isso aqui. Ou seja, nós iremos considerar esse daqui como sendo aqui, então, uma variável ou incógnita qualquer. Então, como isso aqui é uma variável qualquer, nós podemos manter aqui raiz quadrada de 7. E basta então fazer a operação entre esse, esse e esse. Teremos aqui, então, 4 somado com 3 e subtraído aqui com 1. Aqui temos 1 que não se escreve. Tudo isso aqui está multiplicado com esse 7. 4 mais 3, isso aqui é igual a 7. E 7 menos 1 é igual a 6. Teremos aqui 6 raiz quadrada aqui de 7. É assim como você pode resolver esse tipo de expressão. Na linha B temos aqui, então, a linha B temos 3 elevado a menos 7. Está dividido aqui por, entre parênteses, 2 elevado a menos 7, que está multiplicado com 3 elevado a menos 7. Tudo isso aqui, entre parênteses, dividido aqui por 2 vezes, ou seja, 2 elevado a 0, que está multiplicado com 1 sobre 2. 1 sobre 2. Tudo isso aqui está elevado aqui a menos 7. Ou seja, tudo isso aqui está elevado a menos 7. Tudo bem? Excepto esse 2. Então, a primeira coisa a fazer daqui, nós teremos que operar tudo o que está dentro desses parênteses. Veja que essas mesmas bases são diferentes, mas as expoentes aí são iguais. Nesse caso, o que você pode fazer aí é colocar aquele expoente lá fora e passar a multiplicar em tal sua base. Tudo bem? Vem comigo. Podemos manter isso aqui. Teremos aqui, então, 3 elevado a menos 7, entre parênteses. Ou seja, que está dividido aqui com tudo o que está dentro de parênteses. Temos aqui, então, 2, 3. Veja que as bases são diferentes, mas as expoentes aqui são iguais. Como essas expoentes são iguais? Nós podemos manter entre as expoentes lá fora, mais ou menos assim. Aqui, menos 7. E por isso, é bastante a multiplicar as suas bases. A base aqui tem que aumentar 2 vezes 3. Tudo isso aqui dividido aqui com 2 elevado a 0, isso aqui é igual a 1. 1 vezes tudo isso aqui é igual a tudo o que está aqui, então. Teremos aqui abaixo e ficamos com 1, que divide por 2, entre parênteses, ele vai adiantar menos 7. Tudo bem? Isso aqui será igual a quanto? Posso manter aqui. 3 elevado a menos 7. Temos aqui 3 elevado, então, a menos 7, que está dividido aqui com 2 vezes 3 é igual a 6. Posso colocar aqui, então, 6 elevado aqui a menos 7. Aqui embaixo teremos, então, 1 que divide por 2 elevado a menos 7. Isso aqui será igual. Temos aqui 3, 3. As bases aqui são diferentes, mas os expoentes aqui são iguais. Está dividido. Então, nós podemos manter, então, esse expoente lá fora. Podemos colocar aqui, então, 7 aqui, menos 7 lá fora. Entre parênteses e 3, que está dividido aqui por 6. Tudo bem? Esse 3 está dividido aqui por 6. Aqui embaixo teremos, então, 1 que divide por 2, entre parênteses, ele vai adiantar menos 7. Isso aqui será igual. Esse 3, com esse 6, posso simplificar, dividindo em cima aqui por 3, embaixo aqui por 3. Em cima, dividindo por 3, ficaremos, então, com 1, que divide por... Embaixo, dividindo por 3, ficaremos, então, com 2. Tudo isso aqui dividido por menos 7. Aqui teremos, então, 1 que divide por 2 elevado a menos 7. Veja quando o denominador e o numerador. Aqui o denominador e esse numerador aqui têm a mesma coisa. Ou seja, aqui temos 1 que divide por 2 elevado a menos 7. Aqui também temos 1 que divide por 2 elevado a menos 7. Então, isso aqui é igual aqui a 1. Tudo bem? Essa toda a nossa expressão é igual aqui a 1. Vamos para a nossa próxima questão, ou seja, a nossa linha C. Na linha C temos aqui, então, o seno de 30 graus, que está dividido aqui com o cosseno de 45 graus, que está multiplicado com 1 sobre tangente de 45 graus. Tudo bem? Vimos, então, que temos aqui, então, o seno de 30 graus e o cosseno de 45 graus e tangente de 45 graus. Esses 30 graus, 45 graus e 45 graus são chamados de ângulos notáveis. E nós temos uma tabela, então, bem importante dos ângulos notáveis. Como eu construo essa tabela, Juli? Vem comigo. A primeira coisa a fazer é construir uma tabela aqui dos ângulos notáveis. Veja que temos 30 graus, 45 e 45 graus. Esses são ângulos notáveis. A tabela de adesão com a notável vai fazer por seguinte, basta colocar, então, aqui 1, 2, aqui 3, de uma forma crescente, e, em seguida, teremos que colocar de uma forma decrescente, o 3, 2, aqui temos 1. E, por isso, haver também que colocar dentro de raiz, aqui raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, tudo sendo raiz quadrada, tudo bem? E, por isso, haver também que dividir tudo aqui por 2. Dividido por 2, dividido aqui por 2, aqui também dividido por 2, aqui dividido por 2, aqui também dividido por 2. Aqui, essa coluna aqui é a coluna aqui de 30 graus, aqui ainda temos 45 graus, aqui teremos 60 graus. Aqui teremos seno, aqui cosseno, e, por isso, haver também que teremos aqui tangente. Tangente aqui, então, é a divisão entre seno e cosseno, tudo bem? Então, aqui temos seno e 30 graus, seno e 30 graus é mais ou menos aqui, seno e 30 graus é isso que está aqui. Teremos aqui, então, 1, que dividido por 2, seno e 30 graus, dividido por cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus, podemos colocar aqui, esse que está aqui, cosseno de 45 graus. Teremos aqui, então, raiz de 2, dividido aqui por 2. 45 graus é esse aqui, cosseno de 45 graus. Que está multiplicado aqui por 1, que divide por tangente de 45 graus. Como tangente é a divisão entre seno e cosseno, temos que dividir isso aqui com isso aqui, então. Raiz de quadrado de 2, dividido por 2, dividido por 1 por raiz de quadrado de 2, dividido por 2. Aqui é igual a 1. Aqui teremos a quinta igual a 1 tangente de 45 graus. Aqui, então, também nós teremos igual a 1. 1 que divide por 1 é igual a 1. E 1 vezes tudo isso aqui é igual, então, a tudo que está aqui. Vejamos que aqui temos que estar divisando 2 frações. A primeira fração é essa daqui, a segunda fração é essa aqui. Nós teremos que manter essa primeira fração. A primeira fração aqui, teremos, então, 1 que divide por 2, multiplicado pela segunda fração. O inverso da segunda fração, tudo bem? Então, o inverso da segunda fração, teremos aqui, então, raiz de, ou seja, teremos aqui, então, 2. O inverso disso aqui, teremos, então, 2. 2, dividido por raiz quadrado aqui de 2. Cortaremos, cortaremos isso aqui, ficaremos aqui, então, com, aqui em cima, ficamos 1, que divide aqui por raiz quadrado de 2. Se você quiser poder racionalizar isso daqui, eu posso racionalizar aqui, temos aqui. Racionizando essa expressão daqui, isso aqui poderá ser como solução, ou também pode racionalizar, não tem problema. Teremos aqui 1 que divide por raiz quadrado aqui de 2. Isso aqui multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrado de 2. Teremos que multiplicar aqui por raiz quadrado de 2, aqui também por raiz quadrado aqui de 2. Isso aqui será igual, 1 vezes 2 é igual a raiz quadrado de 2. Aqui, 1 vezes, raiz quadrado de 2 vezes raiz quadrado de 2 é igual, então, a raiz quadrada aqui de, aqui em cima temos 4, raiz quadrado de 4 é igual a 2, ou seja, raiz quadrado de 2, que divide aqui, então, por 2. Essa aqui é a solução, ou essa aqui também serve como solução. Tudo bem? Vamos para a nossa questão número 4. Questão número 4 temos, considera o trapézio isósceles, A, B, C, D. Abaixo representado, temos esse, então, A, B, C, D, um trapézio é a quinta isósceles. Temos a pergunta que determina as medidas de todos os ângulos em grau, que era essa medida aqui em termos, né, desses ângulos internos aqui em grau. No trapézio isósceles, os ângulos consecutivos da mesma base são chamados de ângulos internos congruentes, ou seja, esses ângulos internos têm a mesma medida. Tudo bem? A soma dos ângulos internos consecutivos de base e diferente são chamados, então, de ângulos suplementares, ou seja, a soma entre esses dois ângulos aí é igual a 180 graus. Tudo bem? Vem comigo. Nesse trapézio isósceles, esses ângulos, esses daqui, ângulo, então, da mesma base, essa aqui é a base, essa aqui é a base menor, essa aqui é, então, a base maior. Então, os ângulos dessas medidas daqui são ângulos aí congruentes, ou seja, o x é igual, então, a x. Se aqui vai ser x, aqui também vai ter que vai ser x. Então, a soma dos ângulos de bases diferentes consecutivos, por exemplo, esse ângulo com esse ângulo daqui, aqui temos y, a soma, então, entre x mais a quinta y, essa medida aqui deve ser igual a 180 graus, ou seja, esses ângulos aqui suplementares. Com esse dado, nós podemos resolver essa questão número 4. Temos, então, 2x menos 10, podemos dizer aqui, então, 2x menos 10, isso aqui deve ser igual a x mais 20, porque esses ângulos aqui são ângulos aqui, então, congruentes, ou seja, ângulos aí iguais. Temos esse daqui, então, podemos passar esse x para esse outro membro aqui, teremos, então, 2x menos x, 100 igual, aqui temos 20, passaremos esse 10 para esse outro membro, teremos, então, mais 10. Aqui está negativo, então, passará quem está aqui somando. Tudo bem? 2x menos x, ficaremos, então, com x, 100 igual, então, 20 mais 10, isso aqui é igual a 30. Temos aqui, então, 30 graus, como santo, então, a medida do x. Como aqui é 30 graus, podemos verificar aqui, aqui vale x mais 20, então, teremos, então, 30 mais 20. Temos aqui, então, x mais 20. Como x vale 30, teremos que está aqui esse x aqui, 30 mais 20, que será igual aqui a 50 graus. Se aqui é 50 graus, aqui também igual a 50 graus. Então, já temos aqui 50 graus, aqui 50 graus. Então, a soma dos ângulos consecutivos de bases diferentes, como esse, com esse daqui, como eu disse aqui, a soma desse ângulo, então, x mais y, tá? Eu posso colocar aqui, dizer que isso aqui é igual, então, a y, para determinar esse ângulo daqui. Então, a soma desse ângulo aqui, esse ângulo aqui, então, suplementar, é igual a 180 graus. Se eu já encontrar aqui que isso aqui é igual a 50, eu posso somar isso com isso aqui igual a 180 graus. Então, teremos aqui, então, 50, que é esse ângulo daqui, somado aqui com y, isso aqui deve ser igual a 180 graus. Tudo bem? Então, y será igual a 180 graus menos 50. Para ser esse 50, por esse outro membro aqui, então, passou aqui, então, negativo. Teremos aqui, então, y, 100 igual a 180 menos 50, isso aqui será igual a... Teremos aqui, então, 130 graus. Se aqui é 130 graus, aqui também é 130 graus. Tudo bem? Aqui é 50, aqui é 50, então, em medida que teremos 50 graus, 50 graus, por sua vez, 130 graus. Temos aqui 130 graus e também 130 graus. É assim como nós podemos representar esse, ou é assim como nós podemos resolver essa linha 4. Tudo bem? Vamos para a queixada número 5. Queixada número 5 temos. Considera a equação. Essa equação aqui é 3x. Posso colocar mais ou menos aqui. 3x elevado aqui ao quadrado, menos, entre parênteses, m mais 1x, mais m menos 2, sendo igual a 0. Determine o valor de m real, de modo que a equação admite. A linha A temos 2 como uma das raízes. Para que esse 2 seja uma das raízes dessa nossa equação paramétrica, o que nós podemos fazer é elevarmos esse 2, substituir no lugar de x. Isso aqui teremos a quinta linha A, sendo aqui, 3 vezes 2 elevado aqui ao quadrado, menos, entre parênteses, m mais 1, que está multiplicado aqui com 2, somado com m menos 2. Sendo igual aqui a 0. Tudo bem? Bastando a fazer as nossas operações aqui, vamos encontrar o valor de m, para que esse aqui é dividido em torno das raízes, como sendo aqui 2. Tudo bem? Teremos aqui, então, 3. Aqui é igual a 4, 2 elevado ao quadrado é igual a 4, então, 4 vezes 3, isso aqui é igual, então, a 12. Podemos colocar aqui, então, 12. Esse 2 que está aqui, será a mesma coisa que nós colocarmos aqui. Aqui, aqui podemos tirar. Então, menos 2 vezes m, teremos aqui menos 2m. E menos 2 vezes 1, teremos aqui, então, menos 2. Mais m menos 2, sendo igual aqui a 0. Vejamos que temos aqui, então, menos 2, aqui menos 2. Menos 2 e menos 2 é igual a menos 4. Menos 4 mais 12, isso aqui é igual a 8. Podemos colocar aqui 8. E menos 2m mais m, isso aqui teremos aqui, então, menos m. Sendo igual aqui a 0. Basta passar esse outro, para esse outro membro, teremos aqui, então, menos m, sendo igual aqui a menos 8. E, por sua vez, teremos que multiplicar aqui, então, por menos 1. No primeiro, então, dessa equação aqui, teremos aqui, então, m positivo, sendo igual aqui a, também, 8 positivo. Então, basta que essa equação aqui seja igual, então, a 8, teremos, então, como sendo uma das soluções, né? Basta que o m aqui seja igual, então, a 8, teremos uma das soluções, como sendo aqui o 2. Tudo bem? Temos aqui, então, a linha B. Na linha B, posso colocar mais ou menos aqui. Não sei se vai chegar, mas podemos colocar aqui. Temos a linha B, 2 e raizes reais. Ou seja, temos determinado valor de m, de modo que essa equação aqui, então, admite 2 e raizes reais e iguais. Tudo bem? Para que uma equação contente da academia, 2 e raizes reais, iguais, temos que o delta deve ser igual aqui a 0. A primeira coisa a fazer, temos que determinar, então, o valor de a, b, c, orienta nessa nossa equação. O valor de a sobre essa equação aqui, temos aqui, então, a, a, é igual aqui a 3. O valor de b teremos sempre igual a menos entre parênteses m mais 1. E o valor de c teremos sempre igual a m menos 2. Tudo bem? Vamos tentar fazer uma aqui delta. Deve ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Deve ser igual a zero. Para que essa coisa acabele, então, dois erizes reais e iguais. Tudo bem? O b ao quadrado e toda essa parte aqui. Essa parte aqui eu posso fazer, então, as operações básicas. Essa parte aqui é uma coisa a fazer aumentar menos m menos 1. Esse menos aqui está afeta na mudança de sinais de todos os termos que estão aqui dentro. Então, essa parte aqui nós posso postular com menos m menos 1. Teremos aqui, então, menos m menos 1. Tudo isso aqui do alto ao quadrado. Menos 4 vezes o a e 3. Posso colocar aqui, então, 3 vezes o c é m menos 2. O centro vem daqui com ela m menos 2. Tudo bem? Temos aqui, então, menos m menos 1. Tudo isso aqui do alto ao quadrado. Isso aqui é uma coisa que queremos entrar aqui, então. Menos m menos 1. Que está multiplicado aqui com menos m menos 1. Tudo bem? Menos 4 vezes 3. Isso aqui eu vou colocar menos 12. Menos 12 vezes m, teremos aqui menos 12m. E menos 12 vezes menos 2. Teremos aqui, então, mais 24. Tudo isso aqui deve ser igual a 0. Isso aqui deve ser igual a 0. Tudo bem? O SM com SM tem que multiplicar. Ou seja, será que a produção aqui é distributiva? Essa é multiplicada com isso aqui. O professor teremos que multiplicar com esse. Então, menos 1. E essa aqui também é multiplicada com essa daqui. Ou seja, esse menos 1 aqui teremos que multiplicar com essa aqui. E o professor é menos 1 teremos que multiplicar com menos 1. Tudo bem? Teremos aqui, então, menos m vezes menos m. Teremos aqui, então, m elevado ao quadrado. Menos m vezes menos 1. Teremos aqui, então, mais m. E menos 1 vezes menos m. Teremos aqui, então, mais m. E por isso aí, menos 1 vezes menos 1. Teremos aqui, então, mais 1 positivo. Temos aqui, então, menos 12m. Podemos colocar aqui menos 12m. Aqui somado com mais 24. Centro igual aqui a 0. O m ao quadrado pode manter aqui, o m ao quadrado. m mais m, teremos aqui, então, mais 2m. 1 mais 24, teremos aqui, então, mais 25. Aqui temos, então, menos 12m. Centro igual aqui a 0. Podemos manter essa aqui, então, m ao quadrado. Mais 2m menos 12m. Isso aqui seria igual a, então, menos 10m. Temos aqui, então, mais 25. Centro igual aqui a 0. Tudo bem? Vimos que nós podemos ter, então, uma equação paramétrica para uma equação, então, do segundo grau. Tudo bem? Veja que caímos aqui numa equação, então, quadrática. Nessa equação quadrática, nós temos que ter uma valor de m. Temos aqui, então, a valor de a. Nessa equação quadrática é igual aqui a 1. Temos a valor de b é igual a, então, menos 10. A valor de c, por fim, temos aqui, então, centro igual aqui a 25. Tudo bem? Podemos colocar aqui, então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta deve ser igual a que o b ao quadrado é menos 10 ao quadrado menos 4 vezes o a é igual a 1 e vezes o c é igual a, então, a 25. Tudo bem? O delta será igual a menos 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Então, menos 4 vezes 1 é igual a, então, a menos 4 vezes 25 é igual a, então, a menos 100. Então, 100 menos 100, isso aqui é o número simédico, terão aqui a delta, centro igual a, aqui, a 0. Podemos colocar aqui, então, o m, centro igual a menos b mais a menos raiz quadrada aqui de delta dividido aqui por 2 vezes a. Tudo bem? Então, o m será igual a menos b, como está aqui também menos 10, podemos colocar aqui, então, igual a 10, mais a menos raiz quadrada aqui de 0 dividido aqui por 2 vezes a, a é igual a 1. Então, teremos aqui, então, o m, centro igual a menos 10, ou seja, 10, podemos colocar aqui de 10. Traiz quadrada de 0, essa parte aqui é igual a 0, podemos ignorar, igual a 0, dividido aqui por 2. Então, o m aqui é igual a 5. Solução para essa nossa equação aqui, o m deve ser igual a 5. Esse 5 daqui, se nós supostermos nesse lugar, então, de m, essa parte daqui, ou seja, essa parte daqui de m, o 5, esse equação aqui, então, teremos, então, 2 raízes reais e iguais. Como a linha B que está a pedir aqui, 2 raízes reais e iguais, então, é isso. Então, a nossa solução aqui será igual a 5. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão número aqui, 7. Questão número 6 temos, observa a figura. Temos essa figura daqui, a linha A, temos aqui, determina o domínio da função g de x. g de x, essa função daqui, essa aqui é uma função aqui logarítmica. Então, toda a função logarítmica, o seu domínio é o conjunto de números reais positivos. Ou seja, se você olhar nesse gráfico aqui, você tem que projetar o domínio de uma função, qualquer uma função aí, para tentar projetar essa função aqui em relação ao eixo de x. Por exemplo, aqui, bem, aqui, temos, então, esse eixo de x, batendo aqui, começar aqui no 0, mas esse 0 aqui não pode incluir. Teremos, aqui, então, o domínio, a linha A, domínio de g de x. Isso aqui será igual a 0 aqui. Por exemplo, aqui, teremos, então, 0. O 0 aqui não pode incluir, até aqui, então, no mais infinito. Ou seja, isso aqui será a mesma coisa, então, com o conjunto de números reais positivo. Tudo bem? A linha B temos, então, linha B. Qual é o contradomínio da função f de x? O f de x é esse daqui. O contradomínio ao contrário do domínio. Se o domínio, nós projetamos, então, esse gráfico em relação ao x. Então, o contradomínio ao contrário. Basta, então, projetar, então, o gráfico em relação ao eixo de y. Podemos colocar, como está se tratando de f de x, e reprojetar aqui, mais ou menos assim. Veja como essa daqui não está projetando aqui, aqui, até no infinito. Ou seja, o contradomínio de f de x começa ontem no menos infinito aberto. Sem menos infinito deve ser aberto. Até aqui, então, no 0. Mas o 0 inclui. Porque começou mais ou menos aqui. No contradomínio dessa função aqui, de g de x, isso aqui não pode tocar, não toca. Mas nesse caso aqui, o do contra... No domínio dessa função, está g de x. Esse gráfico aqui, então, no eixo de y, não tocou. Mas nesse caso, é o contrário. Aqui tocou no 0. Isso aqui é igual a 0. Essa parte aqui não está igual a 0. Ou seja, começando no menos infinito até 0. Ou isso aqui será a mesma coisa. Então, todos os números reais, negativo, mas incluindo, então, o 0. Tudo bem? Na linha 7 temos, faço o uso da variação do sinal da função f de x. Aqui é f de x. A variação do sinal da função f de x. A variação do sinal dessa função, podemos colocar aqui a linha c. Faço a prosseguinte. Tem que dizer aqui uma tabela, mais ou menos com uma mini tabela aqui. Mini aqui, tabela. Tudo bem? Aqui em cima teremos, então, x. Aqui teremos, então, y. Observando bem esse f de x, veja que esse gráfico aqui não está no lado positivo, apenas está no lado negativo. Ou seja, esse gráfico aqui não tem valores positivos. Começando aqui no menos infinito até aqui no 1, veja que esse gráfico aqui está no lado negativo. Ou seja, no menos infinito, aberto aqui no menos infinito, até aqui no 1, 1 não pode incluir. Aqui embaixo de incluir 1, essa função aqui é igual a 0. Não é negativo, não é positivo. Essa parte aqui é igual a 0. Ou seja, aqui no 1, essa função aqui é igual a 0. No eixo de y. Então, do menos infinito até no 1, essa função aqui é negativa. E, por sua vez, começando mais no 1, começando mais no 1, até no menos infinito, teremos aqui, então, no 1, aberto no 1, até aqui no menos infinito, essa função aqui também é negativa. Aqui no 1, até aqui no menos infinito, a função aqui está embaixo. Então, a função aqui é negativa. Na construção de tabela, então, por o show, é o destino de qualquer uma função. É um assunto muito importante, porque ajuda-nos a visualizarmos melhor sobre esse assunto. Tudo bem? Tudo bem? Vamos para a nossa alternativa C. Ou seja, na linha C. Qual é a equação da símpota do gráfico? Temos aqui na linha C. É a equação da símpota desse gráfico aqui, que é G de X. Vejamos que isso aqui tem uma símpota aqui, então, vertical. Não tem a símpota horizontal, como acontece nas equações exponenciales. Quase como a coisa é logarítmica. Então, a símpota vertical dele são valores que aproximam esse gráfico aqui. Como aqui não está a tocar? A gente está aproximando, a gente está no zero. Já teremos aqui, a símpota horizontal, Y, deve ser igual aqui a zero. Tudo bem? Essa função aqui não tem a símpota aqui, horizontal. Só temos, então, assímpotas verticais. Tudo bem? Temos a questão número F. Fs daqui determina a expressão da lei de que é de F de X. F de X é essa função da do segundo grau. A expressão da lei de que é essa função da do segundo grau, podemos colocar, então, F de X, ou seja, F de X, é igual a AX ao quadrado, mais BX, mais C, sem ser igual a K zero. A expressão da lei de que é de uma função da do segundo grau é a equação que foi usada para ser construído o mesmo gráfico. tudo bem? Nesse caso aqui, então, como a forma canônica de uma função de segundo grau é essa aqui, que é a forma canônica, nós temos que determinar a ordem A, B, se substituir nesse lugar daqui, consoante esse gráfico, usando o dado desse gráfico, e depois nós iremos encontrar, então, a própria equação que foi usada. Olhando tudo bem, aqui temos que entrar a raiz de X1 é igual aqui a 1, nesse ponto aqui, e X2 também é igual a 1. Teremos que X2 é igual também a 1. O X2 é aqui, também é igual aqui, então, a 1. Tudo bem? A raiz de uma função de segundo grau é onde toca essa função, esse gráfico, em relação ao eixo aqui de X. Então, onde toca esse gráfico em relação ao eixo aqui de Y? Mais ou menos aqui. Isso aqui é exatamente o valor de C. Ou seja, esse valor de C que está aqui será igual aqui, então, C é igual aqui a menos 1. Onde toca o gráfico no eixo aqui de Y. Dá uma chamada de eixo entre as ordenadas. Aqui é eixo entre as abscissas, esse lado aqui de X. Tudo bem? Usando essa informação aqui, nós podemos fazer uma relação aqui de soma e produto das raízes. Ou seja, se eu fazer aqui então X1 vezes X2, é igual aqui a C que divide por A. E se eu fazer então aqui X1 mais X2 será igual aqui a menos B que divide então por A. Tudo bem? Como até mora aí de X1 e X2, podemos colocar aqui então 1 vezes 1 sendo igual a C. O C é igual a menos 1 termos aqui a menos 1 que divide aqui por A. Esse A passa para esse outro membro aqui então multiplicando 1 vezes 1 e igual a 1. Teremos aqui então 1 vezes A sendo igual aqui a menos 1. Ou seja, o A aqui é igual a então a menos 1. Tudo bem? Temos aqui a C aqui quanto então a menos 1. E essa parte aqui temos a soma dessas raízes deve ser igual a menos B que divide por A. O A já temos igual a menos 1. Então a soma dessas raízes aqui é igual a 1 mais 1. Temos aqui então 2. cento igual a menos B que nós queremos a valor de B que divide aqui por A. A é igual a menos 1. Essa mesma coisa se não corta. B que divide por 1 é igual a B. Teremos aqui que o B cento igual a 2. O B cento igual a 2. Já temos então o parâmetro A, B e já temos C. O nosso segundo passo é supostê-lo nessa forma canônica para encontrar a função que foi usada para ser reconstruída aqui no nosso gráfico. Temos aqui então F de X cento igual a A. A temos aqui menos 1. Menos 1 vezes aqui temos aqui que está menos X do quadrado mais 2X com B quadrado 2X temos aqui que o B é 2X mais o C. Não é mais não. É menos C. Temos aqui que está menos C. Temos aqui então aqui menos o C. O C é 1. Temos aqui que está menos 1. Essa função aqui ou seja, isso aqui é a nossa forma canônica dessa função do segundo grau. Dessa nossa função daqui. Tudo bem? Terminando com essas perguntas aqui então vamos ter que passar para a nossa questão número 7. Questão número 7 temos o gráfico abaixo que representa o número de filhos por família de uma amostra extraída numa comunidade. Temos aqui essa amostra então aqui esse gráfico aqui o número de filhos por família esse gráfico. Aqui temos o número de filhos aqui temos o número de família aqui o número de filho. Tudo bem? Calcula o número total de famílias em querida. Vejamos que o número de família são esses aqui. o número 3 dessa família aqui tem que fazer por seguinte. Olha nesse gráfico que temos aqui 1 corresponde aqui a 4 dá 3 que multiplicar 1 vezes 4 teremos aqui então a linha A respondendo aqui 1 vezes 4 somado aqui temos 2 está 2 vezes 2 que está aqui 2 vezes 2 aqui temos 3 3 vezes 1 temos aqui então mais 3 vezes 1 somado aqui com aqui temos então 4 o 4 corresponde então a 5 teremos então 4 vezes 5 e por fim temos 5 que corresponde aqui a 3 ou seja mais 5 vezes 3 temos aqui 1 vezes 4 1 vezes 4 igual a 4 mais 2 vezes 2 igual a 4 3 vezes 1 igual a então mais daqui 3 e 4 vezes 5 isso aqui igual a 20 mais 5 vezes 3 igual a 15 tudo bem 4 mais 4 igual a 8 8 mais 3 isso aqui igual a 11 temos aqui então 11 mais 20 teremos aqui igual então a 31 31 mais 15 isso aqui será igual a isso aqui igual a 46 temos aqui então 46 tudo bem então 46 é o número total então dos filhos em querida a linha B temos qual é a moda de filhos ou seja temos aqui então a moda desses filhos aqui isso aqui é igual a quanto olhando bem nesse aqui veja então o número mais alto ou mais grande entre esse número que está aqui de família vejamos aqui esse 5 corresponde aqui a 3 então a nossa moda aqui é igual então a 3 é assim que você pode determinar a moda olhando nesse gráfico chegamos ao fim dessa nossa resolução se você não quer perder a segunda parte dessa nossa resolução inscreva-se aqui no canal estando inscrito nesse canal você terá acompanhado uma segunda saída correta aí dessas aulas e compartilhe esse conteúdo então com os amigos familiares colegas até a próxima aula bons estudos